Olha a Onda, 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 Olha a Onda. Começamos o F Games animados e ao som de Olha a Onda, o novo emote, ou melhor, a nova dancinha brasileiríssima que chegou em Fortnite, junto com o lançamento da skin de quem? De quem? Menino Ney! É isso aí, o Neymar agora é um personagem oficialmente jogável em Fortnite. O craque chegou como novidade no Battle Royale na atual temporada 6, capítulo 2, com direito a skin e vários itens de batalha. Mas é claro que eles não param por aí, né? O jogador também ganhou um torneio solo com o seu nome, a Copa Neymar Jr., que além de ofertar premiação em dinheiro, tem também uma chuteira personalizada exclusiva, que eu tenho certeza que o Jussier vai querer. E se você for nível 30 ou mais no game e quer saber como se inscrever, é só acessar a aba Competir do Game. Se você ganhar, posta uma foto e marca o Instagram do F Games que a gente com certeza compartilha. E olha só, também vai rolar um torneio de influenciadores no Battle Royale da Epic Games. O Neymar Invitational será uma competição entre os principais criadores de conteúdo do game no Brasil. E a competição já começa amanhã, dia 5 de maio. Entre os 40 convidados, alguns dos nomes confirmados são E muito mais, é claro. Entre todos eles, aqueles que se colocarem entre os 5 primeiros no ranking de pontuação terão a oportunidade de disputar um game contra o próprio craque. E a gente quer saber, vocês curtiram a skin? Qual outra personalidade do futebol vocês gostariam de ver no Fortnite? Lança a braba lá no nosso Instagram, fgamesoficial. E aproveita pra seguir a gente e ficar por dentro de todas as novidades do cenário de eSports. Eu fico por aqui, agora eu vou jogar com o menino Neymar. É contigo, Jussie!